Agora nós vamos para a nossa terceira e última etapa. Vamos falar dos cuidados que devemos ter com a água em nossas casas. Quando não tratada adequadamente, a água é fonte de muitas doenças, como diarreia, desenteria, dengue e muitas outras. A água é fundamental para a vida. Ela é a base do preparo de alimentos, bebidas e essencial para a higiene. Porém, quando não tratada adequadamente, pode causar doenças. Para iniciar os cuidados com a água consumida, é importante primeiro saber de onde ela vem. As principais origens da água utilizada nas casas são Sistema de abastecimento público, como água tratada. Sistema de abastecimento público sem água tratada. Fontes individuais, ou seja, rios, lagos, lagoas, cacimbas e etc. Os principais cuidados que devemos ter com a água são 1. Limpeza da caixa d'água Dicas para limpeza da caixa de forma correta 1. Programe com antecedência o dia da lavagem de sua caixa d'água 2. Feche o registro de entrada de água na casa ou amarre a boia 3. Armazene água da própria caixa para usar enquanto estiver fazendo a limpeza 4. O fundo da caixa deve estar com o palmo de água 5. Tampe a saída para poder usar este palmo de água do fundo E para que a sujeira não desça pelo ral 6. Utilize um pano úmido para lavar as paredes e o fundo da caixa Se a caixa for de fibra cimento, substitua o pano úmido por uma escova de fibra vegetal ou de fio de plástico macio Não use escova de aço, vassoura, sabão, detergente ou outros produtos químicos Retire a água da lavagem e a sujeira com uma pá de plástico, balde e panos Seque o fundo com panos limpos e evite passá-los nas paredes Ainda com a saída da caixa fechada, deixe entrar um palmo de água e adicione 2 litros de água sanitária Deixe por 2 horas e use esta solução desinfetante para molhar as paredes com a ajuda de uma brocha ou um balde ou caneca de plástico Verifique a cada 30 minutos se as paredes secaram Se isso tiver acontecido, faça quantas aplicações da mistura forem necessárias até completar 2 horas Não use esta água de forma alguma por 2 horas Passadas 2 horas, ainda com a boia amarrada ou o registro fechado, abra a saída da caixa e esvazie Abra todas as torneiras e acione as descargas para desefectar todas as tubulações da casa Procure usar a primeira água para lavar o quintal, banheiros e pisos Tampe bem a caixa para que não entrem insetos, sujeiras ou pequenos animais Isso evita a transmissão de doenças A tampa tem que ter sido lavada antes de ser colocada no lugar Anote do lado de fora da caixa a data da limpeza E na agenda a data para a próxima limpeza Abra a entrada da água da casa e deixe a caixa encher Essa água já pode ser usada Todo vasilhame utilizado para guardar ou transportar a água tem que ser bem limpo e tampado Deve também possuir, quando possível, uma torneira para evitar qualquer contato com a água que possa sujá-la Infelizmente, nem todas as casas são abastecidas com água tratada Nesses casos, ela precisa ser filtrada Depois é necessário que seja tratada Existem duas formas de tratar esse tipo de água Colocar duas gotas de água sanitária para cada litro de água já filtrada Ferver a água já filtrada por 15 minutos e, depois, agitá-la Como lavar a vela do filtro? Retirar e lavar sempre que observar que o processo de filtração está ocorrendo de forma lenta Lavar com bastante água corrente, sem usar sabão, detergente ou outros produtos Não usar escova, palha de aço, açúcar, sal ou outros produtos que desgastem a vela Trocar a vela do filtro quando ela se apresentar gasta Onde existe rede de esgoto, promover a ligação do domicílio a mesma Não existindo, utilizar como alternativa para o destino dos dejetos A construção de privada higiênica com vaso sanitário, fossa seca ou outros tipos Evitar o lançamento de águas servidas diretamente na superfície do solo O seu destino deve ser dado através de rede de esgotos, galerias de infiltração, fossa de pedra ou biofiltro e fósseis absorventes, sumidor Lavar diariamente as instalações sanitárias com produtos desinfetantes Os alimentos que são cozidos podem ser apenas lavados com água corrente para retirar a sujeira Já que o calor é capaz de eliminar os micro-organismos presentes nesses alimentos Antes de lavar as frutas, legumes e verdura É importante lavar bem as mãos e retirar as partes que estejam machucadas desses alimentos Depois disso, devem seguir-se os seguintes passos 1. Lavar os vegetais com uma escovinha, água morna e sabão Para retirar a sujeira visível a olho nu Deixar as frutas e as verduras com casca de molho em uma bacia de plástico com um litro de água E uma colher de sopa de água sanitária por cerca de 15 minutos Lavar as frutas e as verduras em água potável Para retirar o excesso de água sanitária usada na desinfecção Além disso, é importante ter cuidado para não misturar os alimentos limpos com aqueles que estão sujos ou crus Já que pode voltar a haver contaminação É importante lembrar que consumir alimentos crus que não sejam devidamente lavados Podem ser perigosos para a saúde devido a quantidade de micro-organismos nocivos e de agrotóxicos presentes na casca dos vegetais Podendo causar problemas como dor de barriga, diarreia, febre e mal-estar Algumas dicas para cuidar da água e adquirir novos hábitos Fechar bem as torneiras Regular as válvulas de descarga Não deixar o chuveiro ligado à toa Escolhe os dentes com a torneira fechada Use o balde não-mangueiras para lavar o carro e as calçadas A água que sai da máquina no final da lavagem das roupas pode ser usada para limpar calçadas Não jogue lixo no rio, não jogue lixo na praia Divulgue e participe das campanhas educativas Muito obrigada e até uma próxima oportunidade Qualquer dúvida podem entrar em contato com a coordenação do curso Até breve